Alma e Coração Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 57 Perto de Ti Ouve expressivos comunicados do plano espiritual quanto ao trabalho que te espera no mundo. Comumente, depois disso, deixas que o próprio pensamento divague ao longe, pesquisando notícias dos males enormes que assolam a terra. Sabes que as grandes necessidades reclamam as grandes intervenções. E refletes para logo nas missões gigantescas como sejam a extinção da guerra, supressão dos preconceitos raciais que prejudicam povos inteiros, a cura de doenças que vergastam a humanidade ou a decifração dos enigmas da ciência. Em verdade, tudo isso demanda a presença de missionários especializados. Entretanto, urge atendas aos desígnios divinos na execução dos serviços menos importantes que se amontoam junto de Ti. Talvez não haja, até agora, qualquer chamamento que te peça atuar nos conflitos armados, em outras terras, mas o Senhor te solicita apaziguar os corações que te rodeiam para que a serenidade e a paz te presidam o campo doméstico. É possível que ninguém te aguarde, por enquanto, qualquer contribuição no banimento definitivo das moléstias consideradas insanáveis. No entanto, o Senhor te roga socorro em favor dos irmãos doentes que choram e sofrem na área de tua influência pessoal e direta. Provavelmente, não tens ainda a palavra convidada para traçar diretrizes à frente de multidões. Todavia, o Senhor conta com o teu verbo compreensivo e brando nos círculos de tua convivência, garantindo tranquilidade e elevação naqueles que te partilham a vida. Não se sabe se trazes alguma incumbência do alto para responder aos desafios da natureza com essa ou aquela descoberta de valor fundamental para a humanidade. Porém, é certo que o Senhor te espera a colaboração para que se resolvam pequeninos problemas no quadro das provações de quantos rentei eu contigo na trilha cotidiana. Todo serviço no bem dos outros tem grande importância perante o Divino Mestre. Justo assim, te interesses por todos os assuntos graves do planeta e forçoso faças quanto possas a benefício dos companheiros do mundo que se vejam a longa distância da estrada em que transitas. Mas é imperioso, entendas, que o Senhor te aguarda a cooperação decidida em todas as tarefas de amor, compreensão, tolerância, apoio fraterno e serviço incessante em auxílio de todos aqueles que se encontrem perto de ti. Amém. 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 Amém.